Tem jeito no começo do vídeo lá. Ai, meu Deus do céu. Gente, como que ele sabia o nome da mulher também, né? Aí já tava tudo escrito, né? Como que ele sabia o nome da pessoa? Microfonezinho. A cara de surpresa dela entregou. Não precisava nem do microfone ali, né? A cara de surpresa da dona já entregou tudo, né? Ai, ai, eu não acredito. O povo de São Paulo vai colocar um camarada como esse aí pra prefeito. Gente, seria o cúmulo do absurdo, né? Seria o cúmulo do absurdo, gente. A pessoa ser enganada ao ponto de acreditar num cidadão desse. Mas, país democrático é assim que funciona, né? Se alguém acredita e quer pagar pra ver, deixa eles pagarem pra ver. Não basta só o L que tá aí fazendo um desastre total. Eles querem ver mais desastre. Então, vai lá. Aperta o botãozinho vermelho, né? Vai lá, vai com força. Só não adianta chorar depois, né? Porque eu lembro até hoje, gente. Eu era criança, mas eu lembro quando o cidadão falou que o pobre, às vezes, tem que comer só arroz. É, não pode comer feijão todo dia. O pobre tem que comer ovo. É a palavra dele. Só que não podia falar isso, né? Nos dias lá de apertar os botãozinhos, foi proibido falar isso. Essa pesquisa aí na Argentina, eu acho muito mentirosa. Mas, muito. É mentirosa essa pesquisa. Na minha opinião, é uma pesquisa mentirosa. O Milley não tem só 52% dos votos. Se a candidata de direita tinha 22 mais 36 do Milley, moço, é pra 60. É 60. 60% pra lá. Porque o candidato que ficou em terceiro, quarto, sei lá, geralmente os votos deles dividem. Mas quem vota em direita, não muda. Direita não vota em esquerda. Não existe isso. O Milley tem que ganhar lá e ganhar de lavada. Senão, algo de errado não estará certo, né? Isso aí pode, ó, pra chegar ali no dia. Que virada história. Isso aí é o roteiro preparado, né? É aquele roteiro ali preparado que eles já deixam, né? Ah, virada histórica. Não existe esse tipo de virada. Gente, ninguém muda de opinião de um mês pro outro, tá? Esse cara, ele tem que ganhar. Se ele não ganhar... Algo de errado não tá certo. Deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, dá essa moral. Se inscreva. Compartilhe o vídeo para mais pessoas. Deixe aí também o seu comentário que vocês acharam desse vídeo. Até amanhã. E aí Obrigado.